A paz do Senhor, querido professor, querido professor, meu nome é Gabel Guedes Nunes e seja bem-vindo a mais uma pré-aula de Juízo Nunes. Nesta videoaula vamos estudar a lição número 8, Nao, o Juízo de Deus. A nossa revistinha tem que se preocupar em trazer todos os profetas menores do antigo testamento. Eles são chamados profetas menores não em razão da insignificância das suas mensagens, mas sim em razão da extensão do seu livro. Por exemplo, na Bíblia Hebraica ela vai juntar todos esses livros dos profetas menores e vai formar um único livro, o codecário. Assim como também nós podemos usar como exemplo que se nós não tínhamos todos esses livros, nós vamos tomar um terço do livro de Isaías, do profeta Isaías, mas isso não vai tirar a relevância e a importância das mensagens que Deus conferiu a esses profetas. Nesta videoaula nós vamos estudar a lição número 8, o Nao. O livro de Nao é estruturado em três capítulos, dos quais podemos fazer a seguinte divisão. O primeiro capítulo vai ser uma declaração da sentença. No segundo capítulo vai descrever a sentença e no terceiro capítulo vai justificar a sentença. O profeta Nao viveu por volta de 100 a 120 anos depois do profeta Jonas, que foi explicado na missão 1.6. O profeta Jonas lhe trouxe uma mensagem de arrependimento à cidade de Ninho, aonde conseguiu converter toda aquela população. Contudo, em razão da perversidade daquele povo e voltou a aplicar contra o Senhor. E Deus traz o profeta Nao, o juízo de Deus. Enquanto Jonas foi o profeta do arrependimento, Nao foi o profeta do juízo de Deus. Aí no capítulo 1, versículo 1, nós vamos descobrir que o profeta Nao era um eu, inclusive. O que isso significa? Que ele vive em uma cidade chamada El Cros, uma região da Galileia. Ele é um profeta no mesmo período do profeta Isaías e do rei Ezequiel. Nao vai significar conforto, consolo. Daí que vem a cidade de Capai Nao, que é um lugar de consolo. E nós vamos encontrar a cidade de Nao em outro momento. O nome do profeta Ezequiel tem o mesmo radical em hebraico que o profeta Nao. Então, por isso mesmo que Ezequiel faz significar Deus consola. Da mesma forma que Nao se chama consolo, conforto. Isso provém do mesmo radical em hebraico. E vamos entrar diretamente no livro. Ele trata-se de uma profecia contra a destruição da cidade de Número, capital do império Assírio, em razão da sua crueldade e do seu povo. Ele reafirma a condenação do profeta Jonas, trazendo uma ilha e um juízo de Deus como expressão do seu amor. Acho de suma importância, fala-se, professor. O senhor traga a relevância e importância do império Assírio, e também traga contextos históricos e geográficos dessa região. Se nós formos ver a história do império Assírio, eles surgiram há 2.500 anos antes disso, em uma região ao norte da Mesopotâmia, onde ele teve seu apogeu da sua civilização por volta do reinado em Sennacherib, ali no século VII, onde ele conseguiu conquistar a região da Turquia, Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Israel, Palestina, chegando ao Egito. Da mesma forma, a estrutura inicialmente era uma estrutura agrária, contudo, em razão da região que eles possuíam, dos constantes ataques, eles tiveram que formar uma sociedade militarizada e expansionista. Por isso mesmo que eles chegaram tão longe, até mais longe que o próprio Império Babilônico, se formos ver. O Império Assírio era conhecido por sua crueldade, onde eles dominavam os povos e torturavam a sociedade, aquele povo. Também o Império Assírio é considerado como o primeiro exército organizado na história da humanidade, onde eles eram divididos em patentes e cada um tinha sua função específica na guerra. O profeta Naum vai trazer um juízo à cidade Nívica, onde ela era a capital desse grande império. era uma cidade construída ao redor de muralhas, de idiosas muralhas, com 30 metros de altura, 120 quilômetros de circunferência, cercado por um canal. Alguns teólogos vão dizer que nessas muralhas conseguiam passar quatro carruagens simultaneamente. Então, você imagina o tamanho dessas cidades. Era uma cidade considerada uma cidade impenetrável. Era uma cidade com grandes palácios, com grandes parques. Pesquisadores vão acreditar que os jardins suspensos da pabilônia foram inspirados nessa cidade. Da mesma forma, era uma cidade que gostava muito do conhecimento, do conteúdo. Tanto é que possuía a biblioteca de Nívica, que era a maior biblioteca daquela época, onde o próprio Alexandre o Grande vai trazer a mesma ideia, formando a biblioteca de Alexandria. Além de outra característica que esse povo pode trazer, é que o povo de Assílio também dominava a arte da escultura em relevo na argila. Tanto é que, até hoje em dia, várias imagens dos imperadores, dos ex-caçando leões, foram encontradas e estão expostas em museus. Assim como também temos os pulosos alados, que eram esculturas metade homem e metade animal. A mensagem de Naum vai trazer um julgamento para o povo da cidade de Nívica, que é o fim do julgamento de Israel e a honra do seu povo escolhido. Nívica nunca mais foi reconstruída, assim como sua descendência foi extinta, que é cumprindo-se assim a profecia do profeta. A importância do profeta Naum vai nos revelar que Deus lhe dá um tempo de arrependimento, que isso aconteceu com o profeta Jonas, que nós estamos mostrando a vocês. Contudo, esse tempo de arrependimento passa e vem o tempo do juízo de Deus. E Deus revela que, em razão da injustiça, da crueldade do povo de Nívica, eles se desviaram dos caminhos do Senhor. O profeta Naum vai nos revelar uma característica de Deus, que ele é tardio em humilhar-se. A cidade de Nívica teve a sua oportunidade de arrependimento com o profeta Jonas, que nós temos na nossa lição 6. contudo, em razão da incredulidade, da crueldade desse povo, Deus vai trazer um juízo para a cidade de Nívica, trazendo a justiça e honrando Israel. Uma dica que eu posso trazer ao Senhor, professor, é, fale sobre a arquitetura, sobre a história, sobre a geografia da região, aonde os assílios estavam, aonde os assílios começaram a dominar, e até seu apogeu. Também, abra um espaço para o feedback dos seus alunos, e também responda as perguntas que eles quiserem. O meu material vai estar disponível pelo site da EBD, aonde vai estar lá o PDF, que o Senhor vai poder utilizar para dar a sua aula. E, principalmente, lembre-se dos alunos que Deus é tardio e irá-se, contudo, sua justiça sempre virá. E essa justiça revelará o amor de Deus. É a prova. Muito obrigado pela sua atenção e tenha uma ótima aula. Tchau.